Já pensou em substituir o bom e velho shorts jeans por um short de alfaiataria? Pois é, a alfaiataria continua bombando no verão e eu separei três looks diferentes pra você se inspirar. Quer ver? Basta substituir o denim por uma alfaiataria que o look fica automaticamente mais elegante. Nas produções de hoje eu escolhi um short que une mais de uma tendência. O shorts é de couro alfaiatado, que mostra que a alfaiataria pode não ser só no algodão, mas também em outros tecidos nobres. Além disso, a cintura é bem marcada, que é um clochá, e o couro pode sim ser usado no verão sem problema nenhum. O primeiro look tem uma cara mais despojada. Ficaria super comum se combinado com shorts jeans, mas se transforma quando combinado com esse shorts de couro. É uma blusa regata que tem as costas dele mullet, que é as costas mais comprida que a frente. O bom é que a frente dele é a cintura colocada pra dentro dos shorts e também deixa um ar super fashion, já que tem o grid na estampa. O sapato, a gente escolheu um sapato baixo pra ficar confortável pra você sair no shopping, almoçar com as amigas e fazer uma ocasião um pouquinho mais casual. E quem diz que não dá pra usar shorts no trabalho? Claro que sim! Lógico que se o ambiente de trabalho for um pouquinho mais formal, tem que só prestar atenção no comprimento. Aqui eu combinei com uma blusa de seda, mas pode ser uma camisa ou uma blusa de sedinha, com um blazer que deixa o ar mais sofisticado do look e também a cintura silhueta. E uma sandália de salto mais confortável. O salto dela é grosso pra poder aguentar o dia inteiro em reunião, em almoço e poder ficar muito bem no trabalho e fashion. E por último, lógico, um look pra sair à noite. O brilho é super companheiro pra sair à noite e não precisa ter medo de combinar ele com shorts de couro. O couro e o brilho vão super bem, porque a gente combinou com uma t-shirt, que é um pouquinho mais despojada, mas ela tem brilho e transparência, que dá um ar mais feminino e um toque super elegante pra você sair à noite. E aí, pronta pra investir num short de alfetaria? Deixa aqui nos comentários qual dos três looks é mais a sua cara. Dá like no vídeo e se inscreve no canal, porque é assim que sair um vídeo e você é avisado. Beijo e até a próxima!